Luz suave da lua Sob a luz suave da lua Nosso amor se revela Corpos entrelaçados Em uma dança ardente e bela Teu toque é fogo em minha pele Que me consome de desejo Sussurros ao ouvido Que me deixam em arrepio E assim nos perdemos Nas curvas de nossos corpos Uma paixão desenfreada Que nos leva a lugares mortais Até que o momento chega E o clímax é atingido Nossos corpos se contorcem Num prazer nunca antes vivido E assim, extasiados Caímos em um abraço apertado Sabendo que nosso amor sensual Nos levará a lugares nunca imaginados Nos levará a lugares nunca imaginados